Ninguém impedido não, parou a defesa, chegou o Rivaldo, olho no lance, é o Palmeiras É do Palmeiras Foi, 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 foi ele Rivaldo, o craque da camisa número 11, confira comigo no replay Eram jogados redondos, 44 minutos e 30, e ela foi lá, balançou a couve no meio da horta do Ronaldo Branco Tomaram o pirulito dele, Rivaldo chegou, olho no lance É do Palmeiras Foi, 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 foi ele De novo, Rivaldo, o craque da camisa número 11 Confira comigo no replay Eram jogados redondos, 18 minutos do segundo tempo O Palmeiras faz 2x0 em cima do Corinthians O Branco pela segunda vez propicia ao Palmeiras o segundo gol, o primeiro gol e agora o segundo gol Chegou o Evair pode bater daí Chegou o Evair pode bater daí pra trás se quiser Olho no lance É do Palmeiras É do Palmeiras Foi, 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 foi ele Edmundo Edmundo O craque da camisa número 7 Confira comigo Confira comigo Na replay Eram jogados redondos 21 minutos